O Grupo da Esquerda Verde agendo aqui para o Parlamento Europeu um debate sobre o escândalo dos Luanda Lix. Durante anos, Isabel dos Santos andou a lavar na Europa o dinheiro que estava a roubar aos angolanos. Utilizou para isso Estados-membros da União Europeia, que são autênticos offshores, como é o caso de Malta. Utilizou empresas de consultoria financeira que também trabalham para a Comissão Europeia e utilizou instituições financeiras de vários Estados-membros para que não se conseguisse encontrar o rastro do dinheiro. Agora que aparentemente ninguém sabia dos negócios de Isabel dos Santos, ninguém conhecia Isabel dos Santos, trata-se de saber se as instituições europeias estão disponíveis para tomar medidas concretas que responsabilizem estas entidades que colaboraram na lavagem de dinheiro, na evasão fiscal, na criminalidade financeira. Trata-se de saber se vamos de facto tomar medidas para que escândalos como este não se tornem a verificar ou se vamos simplesmente ficar à espera da próxima Isabel dos Santos e a continuar a permitir que estes negócios que estes façam no seio da União Europeia.